E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A casa. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, eu sou a Fulana e hoje vim aqui contar um dos meus relatos. Relatos esses que tenho de sobra pra fazer uma coletânea. Só falta coragem de escrever, né? Ana, antes de começar a contar o que acontecia na casa, tenho que dizer algo. Primeiro, na casa em questão nunca morreu ninguém, que a gente soube. Pois a mesma já tinha passado por vários donos diferentes e só conhecemos um deles que não nos falou muito também. Mas no caso das coisas que vivemos nessa casa, a grande maioria presenciada por mim eram coisas mandadas por uma Maledite, que fez de tudo pra destruir a minha família, que no caso também é a família dela. Explicando algumas coisas, então vamos pro relato. Deixa eu só ver, não é de Maledite, né? Desde muito novinha, eu presencio o sobrenatural. Desde copos e pratos sendo quebrados em direção à porta do banheiro por algo invisível. A gente passando nos cômodos da casa enquanto eu estava... É... Gente passando pelos cômodos da casa enquanto eu estava sozinha. Acho que é isso. Na casa havia várias aparições também. E uma em especial era um homem de aparência jovem, sempre usando roupas escuras, com botas tipo coturno, cabelo raspado e de pele negra. Esse homem sempre vinha falar comigo. Dizia que era o guardião da casa e que sempre esteve ali. Dizia também que tentava de tudo pra não deixar espíritos de vibração baixa entrarem na casa. O que acontecia quando ele não conseguia ficar na casa. Ele não lembrava o seu nome, então o chamávamos de... De Cláudio, é isso? E sempre sabíamos quando ele estava lá. Pois ele fazia questão de demonstrar que estava presente na casa. O que às vezes resultava em peripécias do mesmo e algo quebrado. Outra aparição que tinha na casa era a de uma menina. Essa já era algo maldoso, ruim, que tentava a todo custo nos atacar. Principalmente a mim e ao meu irmão, que éramos pequenos e sempre estávamos sozinhos em casa. Em uma dessas vezes que ela nos atacou, eu e meu irmão estávamos brincando na casa e ficamos de frente pra porta do banheiro. Tava tudo normal, até meu irmão ficar completamente imóvel e pálido. Quando me virei pra trás, ela estava lá e começou a correr atrás de nós. Que por não saber o que fazer, abaixamos atrás do sofá e começamos a orar e pedir pra aquilo sumir. Chamo Cláudio. Sempre víamos algo como vultos, ouvíamos vozes dentro de casa, as portas abriam sozinhas e sempre era muito frio e muito escuro lá dentro. Esse é um indício, viu gente? Quando vocês chegarem numa casa e ela for estranhamente fria e escura, é estranhamente, tá? Porque às vezes a casa realmente não tem iluminação, a janela não favorece muito, né? Então às vezes tem casas que são naturalmente escuras e frias. Mas algumas, meio que você não explica. Tá, tem janela. É pra entrar a luz e ela parece escura. Pega o sol. É pra ela estar quentinha em algum momento do dia, né? Em alguma situação, em alguma época do ano. Mas ela é sempre gelada, sabe? Mas quando é assim meio que escura e fria, sem muita explicação, aí pode ser que seja assombrada também. Bom, então continuando aqui. Podia, olha lá, o que eu tô falando. A porta se abriu sozinha, ela era sempre muito fria e escura. Podia estar tudo aberto, mas era escuro. Olha lá. Por várias vezes chamamos pastores e alguns umbandistas, que eram amigos da família, pra ir lá e limpar a casa. Pois a energia era pesada e afetava todo mundo. O coitado do Cláudio ficava sobrecarregado e quase não sentíamos mais a presença dele na casa. Pois estava até fraco. Culpa dos vários trabalhos feitos pela Maledite, que queria se livrar dele, pra fazer o que quisesse com a gente, sem a interferência ou a proteção dele. Hoje já não moramos mais na casa. Alugamos pra outras pessoas e nós fomos embora da cidade. Eu continuo vendo e ouvindo o sobrenatural e sei que é um dom que me foi dado. Mas eu não tenho experiência pra usá-lo. A Maledite se enfurece a cada dia, pois não sabe de nós e não tem como nos atingir sem saber onde estamos, pois são poucos que sabem o nosso endereço. Bom, obrigado por ler o meu relato, Ana. Desejo tudo de bom pra você e pra sua família. Tenho vários relatos envolvendo a Maledite e suas tentativas de nos ver sofrer de algum jeito. Peço desculpas se saiu longo e pelos erros de ortografia. Estou tentando melhorar nesse quesito. Beijos e até o próximo relato. Um beijo pra você. Muito obrigada. É, Maleditaiada, não? Ih, coitado, Cláudio. Estava lá tentando. E ele falou que sempre esteve ali. O que será que acontecia nessa casa? Será que era só coisa da Maledite mandada? Mandada assim, tipo... Ela jogou uma lanterna lá em cima de vocês. Tipo, olha aqui, gente. Pode vir. A sombração de todo canto pode vir atormentar aqui. Sabe? E aí começavam a aparecer essas coisas. Ou não? Já tinha alguma coisa na casa? Vai saber, né? Pode ser que uma coisa juntou com a outra. E o coitado, o Cláudio, não dava conta mais. E quem será que era o Cláudio? Né? Quem será que era esse espírito de coturno e tal que protegia a casa? Interessante, né? Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.